Escolhendo a banheira ideal para cada momento dos nossos bebês. Vim comigo que eu vou te dar algumas dicas muito especiais. Este modelo de banheira para uso diário em nossas casas. Ela é prática, fácil. Você coloca aqui o shampoo, o sabonete em barra, o sabonete líquido. Temos a opção deste redutor que traz uma segurança durante o banho. A base de borracha é de fácil higienização e lavagem. Depois que o bebê tomou o banho, você utiliza o trocador com bastante segurança. Agora, vem comigo que eu vou te dar uma dica muito especial. Essa experiência do furô, o bebê vive aqui um momento de diversão, relaxamento e muita descontração. É muito indicado, principalmente, para que a criança tenha depois um sono muito tranquilo. Agora, esta banheira é fácil, leve, portátil. Podemos utilizar em cima da cama, em locais mais compactos. É uma opção muito bacana para também os bebês se divertirem, baterem os pezinhos aqui durante um banho muito gostoso. Que tal uma dica de uma banheira portátil, de fácil carregamento, fácil de abrir? E essa tem algo muito especial. Esta base de silicone muda de cor, indicando para a gente a temperatura da água ideal. O que vocês acharam das nossas dicas?